Estamos de volta e você de casa sabe que pode participar do nosso jornal de várias maneiras, né? Mandando sugestões de reportagem, também alguma reclamação, problema aí do seu bairro, pela internet, Facebook, portal de notícias e também em nosso WhatsApp, que é o 99145-3155. Inclusive, hoje, nós recebemos, viu, de uma moradora de Birigui, uma situação complicada por lá. O Guilherme Leal conta pra gente. A rua João Custódio, bem ao lado do córrego Baixotes, no bairro Tereza Barbieri, em Birigui. Segundo a telespectadora, tudo isso aí está há sete meses nesse local. E, de acordo com ela, não foram os moradores que depositaram esse lixo aí não, viu? E sim a própria prefeitura. Só que até agora, nada de dar um destino correto a esse material. O problema é que tudo isso tem servido de criadouro para animais peçonhentos. Ela disse que vários moradores já encontraram cobras, aranhas e até escorpiões dentro de casa. É uma situação complicadíssima e a gente foi atrás de respostas. Em nota, a prefeitura de Birigui informou que fez uma barreira de contenção com cascalhos e restos da construção civil para evitar que a água, em dias de fortes chuvas, invada as residências próximas do córrego. O serviço ainda não foi concluído e trata-se de uma medida paliativa. O serviço será concluído em breve.